Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade em mexer na plataforma Steam. Às vezes não sabem como funciona, certo? E eu tô fazendo uma saga muito legal aqui no canal explicando como que funciona a Steam. Algumas promoções, algumas dicas, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês e explicar pra vocês como que funciona a plataforma Steam, tá bom? E se caso você gostar desse vídeo, é muito importante que você contribua com o seu like pra fortalecer aqui o canal DNXCSGO, certo? Lembrando que o DNI tem um sonho de bater 100 mil inscritos, mano. Então se você gostar desse vídeo, eu nem vou te pedir pra você se inscrever agora. Se esse vídeo te for útil de alguma forma, deixa o like aí e se inscreve neste canal, tá bom, rapaziada? Então vamos lá, então. Hoje eu estou aqui na minha área de trabalho, certo? Pra fazer um grande conteúdo pra vocês que eu vou ensinar vocês a baixarem, a utilizarem e a também ter várias promoções aí de jogos. Tem muita gente que às vezes... Ah, DNI eu sei como é que baixa, eu sei como é que funciona. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês como que realmente usa a Steam da forma correta. Da forma AD, né? Eu uso a Steam tem 10 anos, independente, rapaziada. Vou mostrar pra vocês algumas promoções, algumas dicas e como que funciona o utilizar da Steam, certo? Vamos lá. O primeiro passo é que você abra seu navegador no iniciar aí, beleza? Você vai logar na sua conta, etc. Por aí vai, tá bom? Ó, a Steam funciona da seguinte forma, você pode criar uma conta do zero, mas ela existe algumas restrições. Como assim restrições? Por exemplo assim, pra você liberar todas as funcionalidades da Steam, você precisa depositar no mínimo 5 dólares, que dá em torno de 20 e poucos, até um pouquinho mais, 25, 26, 30 reais. 35 reais mais ou menos, você libera todas as funcionalidades da Steam, ou mercados. Porque hoje em dia, pra quem não sabe, a Steam funciona em torno de mercados. A maioria dos jogos, exemplo, o CSGO funciona da forma de mercados. Então esses mercados automaticamente você não poderá usar enquanto você não fazer esse tipo de recarga, certo? Não só, como que eu posso dizer, do CS, como Dota, vários outros tipos de mercado. Qualquer coisa que você quiser comprar no mercado, você precisa fazer essa recarga aí pra liberar a Steam da forma correta. Ó, pra você iniciar na Steam, eu tô iniciando agora, Denis. Eu vou colocar aqui, ó, Steam no Google, beleza? Vai ao primeiro link aqui que vai aparecer, que é o bem-vindo ao Steam, beleza? Eu dei uma pesquisada ultimamente, né, sobre como que funciona a Steam, etc, tá bom? E poucas pessoas conseguiram fazer um vídeo de qualidade pra te explicar. E esse vídeo vai ser um vídeo bem explicativo. Eu não sei se deve estar aí em cima, mas é o primeiro link, tá, galera? Basicamente, galera, ó, é esse aqui, mano, ó. Bem-vindo a Steam, beleza? É o primeiro link, beleza, galera? Que tá escrito aqui, ó. Bem-vindo ao Steam, beleza? Steam Powerade. Não tem como falar. É o primeiro Steam. Não tem coisa que vai mostrar o diferente, tá, galera? Você abre ela aqui, tá bom? Como vocês podem ver, eu já abri logado. Já tô na Steam aqui já logado, tá? Mas é muito simples, tá? Você pode sair da sua conta. Você pode logar. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é uma, criar uma conta, se você for novo na Steam, tá bom? Você pode fazer tanto pelo aplicativo baixado ou tanto pelo site também, tá bom? Você que decide. Pra quem não sabe como que funciona a Steam, só uma explicação bem rápida e breve aqui. É da seguinte forma. A Steam é uma plataforma, entendeu? Como se fosse um aplicativo, certo? Pra vocês entenderem da forma correta. É um aplicativo aonde vocês vão poder baixar jogos como CSGO, GTA, qualquer coisa. Vários jogos, tá, galera? E nesse jogo, você clica aqui, ó. Instalar Steam. Já vai aqui, ó. Você clicou em instalar, ó. Vai até aparecer aqui, ó. Quantos membros online? 27 milhões online. 7 mil milhões de pessoas jogando jogos agora. Inclusive, o CSGO é um dos jogos muitos mais que jogados na Steam, certo, mano? Então, você clica aqui, ó. Instalar o Steam, tá bom? Aí já vai carregar aqui uma aba Steam Setup. Você pode colocar na sua área de trabalho pra ficar mais fácil. Você vai abrir a Steam. Não vou instalar porque não tem necessidade que a gente já tem instalado, certo? Você vai instalar Steam, entendeu? Vai colocar basicamente certinho. Você vai precisar criar uma conta. Essa parte eu não preciso nem mostrar porque é muito simples. Você vai precisar de e-mail, senha, essas coisas. Coisas pessoais sua. Então, não tem por que eu mostrar o que eu tipo fazer, entendeu? Que é coisa muito simples. Instalou, próximo, próximo. Não tem erro, galera. É muito simples, tá bom? Então, instalou, ok. Vai pedir pra você criar uma conta, certo? Você vai criar a sua conta da maneira correta. Criou a sua conta, você vai logar. E quando você logar, a primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó. É o inicial. É a sua biblioteca. Não vai ter nada. Como é uma conta nova, você pode ver que a conta do Denshista é vários jogos, né, galera? Alguns jogos aqui, que nem eu falei pra vocês da promoção que eu ia trazer pra vocês, que eu ia falar, né? Basicamente, tem uma promoção que rola direto na Steam que dá vários jogos de graça, certo, galera? Que nem a Epic Games, entendeu? Pra vocês entenderem aqui, galera. Loja. Vou no início da loja aqui. Você pode personalizar seu perfil também. Você clica aqui, ó, no seu nomezinho, que vai ter um nome todo zoado, que você não vai criar direito. Você clica em perfil e você pode editar o seu perfil da melhor maneira possível. Colocar nome, a sua cidade, se você quiser, é claro, tá bom? Colocar uma descrição, entendeu? Uma descrição mais personalizada e por aí vai, tá? Pode colocar uns destaques de jogos mais jogados, etc. Vai ter amigo. Isso aí, é claro, com o tempo. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando como personalizar seu perfil em 2023, tá bom? Pra deixar seu perfil bonito, bem feito e bem legal, certo? Mas vamos lá, galera. O que interessa? Vamos na loja de destaques, tá bom? E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É gratuito para jogar, certo, rapaziada? Por quê? Porque tem muita gente que chega na Steam, às vezes fica com receio de... Ah, Dani, vou comprar os jogos aqui. É 100% tranquilo, tá, galera? Não precisa nem ter dúvida disso, irmão. Aqui não tem lugar melhor pra você comprar jogos, tá bom? O primeiro jogo da sua lista tem o Pub Better Clouds, né, mano? Não sei explicar muito bem, mas rapidamente você já pode notar que ele está gratuito. É um jogo muito renomeado aí, querendo ou não, numa grande comunidade de FPS. E você pode jogar de graça na Steam, tá bom, galera? E esse aqui é simplesmente uma coisa fantástica que a Steam tem aqui. Esse lado aqui, galera, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, às vezes, não conseguiu explorar esse cenário de jogos grátis, mano. Tem o Team Fortis, que é um jogo que foi muito... tem uma comunidade muito grande. Como você pode ver, é muito positiva as avaliações, diferente de alguns jogos, entendeu? Neutras, tá vendo? 16 mil aqui, tem quase um milhão de... como é que eu posso dizer? Avaliação, que é um jogo de graça muito legal que a Valve criou. E até hoje é muito bem jogado e você pode jogar gratuitamente, tá bom? E tem vários outros jogos, galera. Olha aí pra você ver o jogo que a Steam tá dando de graça pra vocês. T-Simmers 4, irmão. Esse jogo aqui é um jogo extremamente legal, tá bom? Que você pode jogar aí com sua família, etc. Criar uma família. Inclusive, eu acho que vou até baixar ele, mas eu vou baixar ele mais tarde, tá bom? O Dota 2 é de graça, tá bom, galera? E muitos outros jogos aí, rapaziada. Você pode ver aqui, ó, tem uma lista de jogos pra você estar explorando. Olha esse jogo aqui, parece ser muito legal, irmão. Gratuito pra jogar ainda, mano. Olha pra você ver, mano. Que legal, achei legal, achei legal. E por aí vai, tá, rapaziada? Você pode jogar, você pode personalizar. Aí, Dani, como é que funciona depois que eu coloquei pra instalar ali? Você coloca, dá play, beleza? Certinho, você pode vir na sua biblioteca. E aqui vai ter os seus jogos, tá vendo, galera? Todos os seus jogos vão estar aqui instalados. Você clica em jogar, vai abrir o jogo certinho. Seja feliz, irmão, beleza? Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se passou um conhecimento algum, um conhecimento alvulsos pra vocês, deixa o like aí e se inscreve no canal que eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui!